Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim, edição de terça-feira, 9 de junho de 2020. Vamos ao chefe! George Floyd, símbolo dos protestos antirracistas nos Estados Unidos, é enterrado em risco. Supervia, do Rio de Janeiro, altera a circulação de trens e transforma a Mão Santa Cruz, na Dona Oeste, em Paragôs. Vídeo Pazuello, de Rio de Janeiro, de Nordeste do Brasil, em Dezembro e Janeiro. Rio tem 147 mortes pela Covid-19 em 24 horas e óbitos no Estado beiram os 7 mil. Após a operação da Polícia Federal, Wilson Bipser diz querer retomar diálogo com Bolsonaro. Conheça a mulher que largou o automobilismo para se tornar modelo corpôr. Você vai saber a respeito da mulher que largou o automobilismo para se tornar modelo corpôr. Campeã do BB11, volta a ser internada por conta do novo coronavírus. Mudanças no BRT do Rio começaram a valer no dia 25 de março de 2020. 27 estações estão fechadas até o momento. E desde o dia 20 de maio, BRT fecha 7 estações do corretor Transcarioca após o plano da lista. E aí, já deu seu like bem gostosinho, bem saborosinho? Não? Ah, deu seu like. E assim você me ajuda a fazer os vídeos e a fazer também mais edições do Jornal André Moinho. Tá certo? E aí, se você deu likezinho, bem gostoso, bem saborosinho? Parabéns, viu? Ó, e não se esqueça, se você está me vendo pela primeira vez no YouTube, aproveite para se inscrever no meu canal. É André Luiz Alves de Amorim. Meu Luiz é com S de sapo, no final. E meu Amorim é com M de mamãe, no final. Tá bom? André Luiz Alves de Amorim é o meu canal no YouTube. Para você se inscrever lá. Tá bom? E aproveite também para dar aquele sininho. Para ativar o sininho. É. Né? É. Para ativar o sininho. Para receber as notificações. Tá bom? Ative o sininho. Tá bom? Aí você vai receber mais vídeos meus e mais edições do Jornal André Moinho. Tá bom? Porque você é o motivo da minha existência no YouTube. Tá bom? Vamos ver. Não. Agora. Primeiro é Deus. Claro. Depois é você. Vamos às notícias agora? Então, vamos a elas. As notícias, por favor. George Floyd, símbolo dos protestos antirracistas nos Estados Unidos, é enterrado em Houston. Políticos, ativistas de direitos civis, atletas e atores compareceram à igreja Fountain Praise em Houston. Milhares de pessoas se despediram de George Floyd nesta terça-feira em Houston, cidade onde cresceu. A morte deste afro-americano em 5 de maio provocou duas semanas de protestos em todo o mundo contra o racismo e a violência policial. Políticos, ativistas de direitos civis, atletas e atores compareceram à igreja Fountain Praise, que recebeu o caixão dourado para a última semana de despedidas de Floyd, cuja morte aos 46 anos provocou as maiores mobilizações nos Estados Unidos, desde o assassinato de Martin Luther King Jr. em 1968. Em uma mensagem gravada em sua casa, onde se mantém em confinamento contra o coronavírus, o candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, disse que chegou a hora da justiça racial. Nenhuma criança deveria perguntar aquilo que tantas crianças negras tiveram de se perguntar por gerações. Por quê? Por que papai se foi? Acrescentou o ex-vice-presidente Barack Obama. A família de Floyd, que decidiu usar branco para a cerimônia, entrou na igreja usando máscaras e acompanhada pelo reverendo L. Sharpton, um ativista dos direitos civis encarregado pelo principal discurso exigioso da homenagem. O local foi limitado a 500 pessoas a fim de garantir o maior distanciamento social devido ao coronavírus. O parlamentar pelo Texas, Al Green, disse durante a cerimônia que George Floyd mudou o mundo. Vamos fazer que o mundo saiba que ele fez a diferença, afirmou. Será que esse Al Green não é aquele cantor e pastor? Enfim. Será que não é aquele cantor que disse Não é aquele cantor, não é aquele cantor? Na segunda-feira, aproximadamente 6 mil pessoas compareceram à igreja Parkham Place, na cidade de Paris, para se despedirem de seu caixão dourado. Foi no mesmo dia em que o policial branco, acusado de assassinato em segundo e terceiro grau Por sufocá-lo em Minneapolis, compareceu diante de um juiz que estabeleceu uma finança de um milhão de dólares Alguns dos presentes se aproximaram do corpo, se esbarrando E outros se curvaram, colocando um joelho no chão Um sinal de protesto contra a violência policial para homenagear Floyd de 46 anos Cuja morte deu início às mobilizações mais importantes nos Estados Unidos Desde o assassinato de Martin Luther King Jr. em 1968 Já basta! Qualquer pessoa que tenha filhos e que tenha coração pode sentir esta dor Tende a haver mudanças, todo mundo deve ser trotado igual Disse a AFP Chiara Delouque, moradora de Houston, que não poderá comparecer a cerimônia de despedida A AFP é uma agência de imprensa, que é a agência France Press Depois da cerimônia, o corpo será velado em um carro para o cemitério Onde Floyd será enterrado junto à sua mãe Concluindo uma série de despedidas de Minneapolis até Carolina do Norte, sua cidade natal Reforma da Polícia Em Washington, cerca de 20 parlamentares democratas, liderados pela presidenta da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi e pelo líder da minoria do Senado, Chuck Schumer Se ajoelharam em silêncio para homenagear Floyd na segunda-feira Além disso, anunciaram uma série de medidas para reformar a polícia E enfrentaram infinidade de casos de homens negros que morrem pelas mãos da polícia quando presos Este anúncio foi feito depois que as autoridades de Minneapolis Anunciaram no fim de semana que vão desmontar e reconstruir o projeto de lei Apresentado pelos democratas em ambas as câmaras Visa facilitar acusações policiais e cometer um abuso Proibindo algumas práticas como Colocar os joelhos no pescoço de um detido Repensando também o processo de recrutamento e treinamento dos agentes No entanto, não é claro o apoio do Senado Dominado pelos republicanos Há um projeto como este e tampouco o do presidente Donald Trump Que deve sancionar ali Trump condenou a morte de Floyd Mas criticou duramente os manifestantes E reiterou seu apoio à polícia O policial acusado, o agente branco Derek Chauvin Compareceu ao tribunal na segunda-feira A promotoria estabeleceu uma fiança de 1 milhão de dólares Que provavelmente o acusado não conseguirá arrecadar Considerando que Chauvin apresentava risco de fuga A próxima audiência será em 29 de junho Chauvin enfrenta acusações de assassinato em segundo e terceiro grau E homicídio involuntário com uma pena de até 40 anos Os outros três policiais envolvidos Todos despedidos e presos como Chauvin Já compareceu ao tribunal na semana passada Por acusações de cumplicidade na morte de Floyd Que foi preso por supostamente comprar cigarros Com uma nota falsa de 20 dólares Supervia altera a circulação de trens E transforma a Amal Santa Cruz em parador Concessionária diz que mudanças serão avaliadas Para a possibilidade de operação se tornar permanente Durante décadas o Carioca pede para uma reformulação Do sistema de trens da Supervia Entre as maiores reclamações dos passageiros estão Os intermináveis atrasos O sistema de sinalização A falta de conforto E as viagens longas Em 2020 a concessionária decidiu começar uma mudança Que promete deixar tudo isso para trás A partir de segunda-feira O Amal Santa Cruz deixou de fazer o serviço expresso E realiza a partir de agora Apenas a operação parador da estação final Até a central do Brasil A alteração no percurso É feita com a descontinuidade do Amal Deodoro E com isso a linha que atende a Zona Oeste Opera também para passageiros da Zona Norte A Supervia decidiu continuar com o serviço expresso Apenas para quem utiliza o Amal Japeri Que vai para a Baixada Fluminense Este segue com o percurso habitual Parando apenas as estações São Cristóvão, Maracanã, Engenho de Dentro E Madureira, antes de Deodoro A passagem segue com o valor de R$ 4,70 Ambos os ramais Santa Cruz e Japeri Têm históricos de superlutação Mas, de acordo com a concessionária A exclusão do Amal Deodoro É feita para que as composições Não precisem mais aguardar pela sinalização Para seguir com as viagens Já que não irão mais dividir o mesmo trigo A informação dividiu opiniões Nas redes sociais e usuários Que precisaram do trem Nesta segunda-feira Reclamaram que a mudança Trouxe ainda mais atrasos Para a operação do Amal Santa Cruz Vídeo Pazuello Ministro do Interim da Saúde Diz que inverno do Norte E Nordeste do Brasil É em dezembro e janeiro Olha, parte do Norte aí tudo bem Mas Norte e Nordeste aí já é bizarro A Frente da Saúde General afirmou que região Norte e Nordeste Tem climas ligados ao Amicélio Norte E já passaram pela pior fase da pandemia Oi? O Ministro Interim da Saúde General Eduardo Pazuello Afirmou nesta terça-feira Que algumas regiões do Brasil Já estariam na reta final do coronavírus Por conta de seu clima Ao justificar a informação Ele diz que a região Norte e Nordeste do Brasil Está mais ligada ao inverno do Amicélio Norte O inverno do Amicélio Norte Ocorre nos meses de dezembro e janeiro É a época em que todo o Brasil Registra suas temperaturas mais altas O general continuou sua explicação E diz que as capitais de Manaus No Amazonas Belém no Pará Fortaleza no Ceará São Luís no Maranhão E Teresina no Piauí Já passaram pela pior fase da pandemia Por terem uma ligação viral Que vem do Amicélio Norte Rio tem 147 mortes Pela Covid-19 em 24 horas E óbitos no Estado Beiram os 7 mil Número de vítimas fatais Da doença no Estado Chega a 6.928 E de infectados 72.979 Rio O Rio registrou Nas últimas 24 horas Mais 147 mortes Pelo novo Coronavírus Covid-19 Em todo o Estado O número de vítimas fatais Da doença Já chega a 6.928 Há ainda 1.152 óbitos Em investigação Os dados são Da Secretaria Estadual de Saúde Já o número de novos casos De infectados De ontem Para hoje Quer dizer No caso De segunda Para terça Aumentou Em 3.480 Totalizando 72.979 Em cerca de 100 dias Da epidemia No Rio Entre os casos Confirmados 56.552 pacientes Se recuperaram Da doença A taxa de letalidade Da Covid-19 No Estado É de 9,49% Dos municípios Com mais doentes A capital É a que continua À frente Com 37.903 casos Confirmados Vamos confiar As cidades mais afetadas Em primeiro Rio de Janeiro Com 37.903 casos Sendo 4.599 mortes Niterói 4.327 casos Sendo 134 mortes Em terceiro São Gonçalo 2.615 casos Sendo 2.000 Ou melhor Sendo Perdão 252 mortes Em quarto Nova Iguaçu 2.412 casos Sendo 253 mortes Em quinto Duque de Caxias 1.961 casos Sendo 303 mortes Em sexto Itabuai 1.611 casos Sendo 96 mortes Macaé 1.450 casos Sendo 43 mortes Em oitavo Queimados Na Baixada Fluminense 1.339 casos Sendo 18 mortes E em nono Angra dos Reis Na região da Costa Verde 1.301 casos Sendo 40 mortes E em décimo São João de Miriti Também na Baixada 1.170 casos Sendo 123 Na Baixada 123 mortes As cidades que pertencem à Baixada Também Nova Iguaçu Duque de Caxias Também fazem parte da Baixada Fluminense Macaé É na É na É na É na É na região dos lagos É Niteói São Gonçalo É na região do Leste Fluminense É Leste Fluminense Mas fazem parte Do Grande Rio É Junto com o Lago Baçudo Que de Caxias Está por aí É Queimados E São João de Miriti Né Estou falando das cidades que Que tem É Que estão Com os Que são Entre os maiores casos De coronavírus No estado do Rio de Janeiro Estão entre os dez Maiores casos De coronavírus No Rio de Janeiro Após a operação Na Polícia Federal Vipsel Governador do estado do Rio Diz querer retomar Diálogo com Bolsonaro De acordo com o Governador do estado Do Rio de Janeiro Voltar a dialogar Com o presidente será bom Para o Brasil E para o Rio de Janeiro É Minha Mãe O governador Wilson Vipsel Do PSC Afirmou nesta terça-feira Em uma entrevista Para a Band News FM Que aqui no Rio É nos 90,3 Megahertz Que espera Deixar de lado As diferenças Com o presidente Jair Bolsonaro Que atualmente Está sem partido E retomar o diálogo Com o governo federal Espero que Como eu já tenho dito O presidente Possa retornar O diálogo comigo E isso é bom Para o estado do Rio de Janeiro E isso é bom Para o Brasil Diz o governador Na entrevista O governador do estado A esposa A primeira dama Helena Vipsel E outros membros Do alto escalão Do governo do estado São alvos Da operação placebo Que apura indícios De desvio De recursos públicos Destinados ao atendimento Do estado de emergência De saúde pública De importância internacional Decorrente do novo Coronavírus no estado De acordo Com o Ministério Público Federal MPF Há um esquema De corrupção Envolvendo a OES E a ABAS Contratada Para a instalação De hospitais De campanha Do Rio E agentes públicos Durante a pandemia Da Covid-19 OES Para quem não sabe É organização Social Tá gente Em entrevista A TV Globo O governador Levantou suspeitas Sobre a operação Ter começado No gabinete Do Procurador-Geral Da República Augusto Ares Com consentimento Do presidente Jair Bolsonaro Se essa investigação Partiu de com luz Do Procurador-Geral Da República Para induzir erros Porque nada Vai ser encontrado Responsabilidades Terão de ser assumidas Pelo Procurador-Geral Da República Pelo presidente E pelo presidente No caso Nós não vamos parar Enquanto não Suspendermos isso Disse Vitzer A época O governador Criticou O presidente Jair Bolsonaro Quem não está Tendo sucesso É o presidente Da República Que estimula As pessoas A irem Para a rua O presidente Da República Que ataca Os governadores Ataca Os prefeitos Demora Demora para ajudar No envio Das erros federais Que vão ajudar Os estados A pagar Essas contas Criticou Caraca Meu jornal Parece Jornal Nacional Fala Fala Muito Sobre Coronavírus Vai vendo Campeão BB11 Volta a ser Internada Por conta Do novo Coronavírus A atriz Fazia tratamento Em casa Mas Teve piora No quadro Maria Melillo Teve ser internada No início Da noite Desta terça-feira Dia 9 A campeã BB11 Deu entrada No hospital Si e Libanês Em São Paulo Sentindo fortes Dois abdominais E vai passar Por uma bateria De exames No último dia 29 Maria testou positivo Para a Covid-19 E passou um dia Em observação No hospital Vila Nova Estar Em São Paulo Ela foi liberada Para tratamento Em casa Após a tomografia Não revelar alterações No pulmão A atriz Que está sendo assistida Pelo infectologista Doutor Daqui Weave E agora Duas notícias De protesto Contra o BRT Mudanças no BRT Do Rio de Janeiro Começaram a valer No dia 25 de março Quarta-feira 27 estações Fecharam Para conter o avanço Do novo coronavírus No Rio Começaram a valer Nesta quarta-feira Quer dizer Na quarta-feira De 25 de março As alterações Do funcionamento Do consórcio BRT O transporte De todas as linhas Vai funcionar Até meia-noite E só volta a operar Às quatro horas da manhã As mudanças Entram em vigor Por tempo indeterminado Além da mudança No horário O consórcio Também fechará 27 estações Os três corredores Quer dizer Fechou na verdade Transoeste Transcaioca E Transolímpica Inicialmente O consórcio Havia informado Que 28 estações Ficariam fechadas Mas A estação Aeroporto Jacarepaguá Vai permanecer aberta Porque fica próxima A unidade de saúde Segundo o consórcio Com a demanda De passageiros Normalmente reduzida Durante a madrugada E com a queda Do número de passageiros Por conta das restrições De circulação De pessoas Houve um acordo Com a prefeitura Para as novas medidas As estações Fechadas São as que tem Baixa demanda O fechamento Segundo a concessionária Vai melhorar a operação E facilitar a fiscalização Para evitar aglomerações E estações Fechadas Desde o dia 25 de março Corredor Transoeste General Olímpio Cajueiros Vendas de Varanda Embrapa Dom Bosco Recanto das Garças Guilmar Novaes Nova Barra Bem Vindo de Novaes Guinhar Gelson Fonseca Golfe Olímpico America's Park Bosque da Barra E Paulo Malta Rezende Corredor Transolímpica Catedral do Recreio Olof Palme E Minha Praia Corredor Transcarioca Praça do Bandolim Recanto das Palmeiras André Rocha Pinto Teles Vila Queiroz Marambaia Vila Cosmos E Praça do Carmo Logo Estas duas últimas Que eu costumava Por exemplo Por exemplo Na Vila Cosmos Eu costumava descer Para ir ao shopping Ia ao Carioca Shop E na Praça do Carmo Onde eu costumava Pegar O BRT Porém Porém Dias depois A estação foi vandalizada Ou seja Levaram As catracas Levaram Quase todas as catracas Na estação Da Praça do Carmo E aí A coisa Ficou difícil Porque Eu como morador Da Penha Circular Que moro Próximo Ao Morro do Sereno Faço aqui um protesto Para que Alguma Para que o prefeito Crivella Ou então Algum que queira Entrar no lugar Do Crivella Quando for eleito Ajude A reativar Estas estações Que foram fechadas Por conta da Covid-19 E A reativar Estas estações Depois de Reformadas Né Que ninguém merece Né As estações Vila Cosmos Praça do Carmo Mais tarde Eu vou falar também Das estações É Em que nós Fomos projecados Também As estações Pedro Taques E Guaporé Resultado A gente não Não está conseguindo Mais pegar o BRT Para pegar o BRT A gente tem que ir lá Até a Penha Né Quer dizer Como quem está indo Para a estação De trem Da Penha Circular Né E pegar a estação Ou melhor E pegar o BRT Sabe aonde? Na estação Pastor José Santos Na Penha Circular Que é Próxima Ao Hospital Getúlio Vargas Quer dizer É Aquele negócio Né É Via 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 São Canela Ou seja Andar 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 Vandalismo Nesta terça-feira Dia 19 de maio Segundo o consórcio As estações Foram depredadas E tiveram equipamentos E estruturas Danificadas Não havendo previsão Para serem reabertas Com o fechamento Dos pontos As linhas 42E Galeão Santa Efigene E 35 Madureira Alvorada Não realizam paradas Nessas situações Comprometidas Que são Santa Luzia É Em Bom sucesso Né Cardoso de Moraes Em Ramos Olaria É Caceque de Ramos Em Olaria Guaporé Pedro Taques Divina Providência E Arroio Pavuna Aí ó O que eu falei Antes de eu ler Esta matéria Ao todo O BRT Informou Que 84 estações Foram vandalizadas Ou furtadas Nos meses de abril E maio deste ano E que o número de ocorrência Chegou a 160 A maioria ocorreu No corredor Transcaioca Com 87 casos Seguido do corredor Transoeste Com 48 ocorrências E por último A Transolímpica Com 25 atos De vandalismo Os furtos Também aumentaram Nas estações BRT Chegando a 189% A mais De casos Nos meses Ou melhor No mês de abril Em comparação Com o ano De 2019 Em março O aumento Foi de 28% Já o dono Ao patrimônio Cresceu 20% Em abril Deste ano E 12,5% Em maio O que dizem Os envolvidos O BRT Dizem nota Que a situação Chegou ao limite E que vai comunicar Os órgãos municipais E estaduais Sobre a necessidade De medidas urgentes No combate A estas ações criminosas A guarda municipal Diz que atua Na fiscalização Do calote De passageiros Mas também Já registrou Outras ocorrências Como dano Ao patrimônio A guarda Também afirma Que presta Todo o apoio Necessário Dentro das suas Atribuições Já a Polícia Militar Afirma Que trabalha No combate Aos episódios De dano E furto Mas reitera Que é direito E função Dos cidadãos Denunciar Via Central 190 O batalhão Da área Sobre os casos É como eu falei Aí já é um absurdo Nós moradores Da Penha Circular É É É Não contarmos Mais Com as estações Por enquanto Com as estações Da Vila Cosmos Pedro Taques Praça do Carmo Que é a mais próxima De onde Que é a mais próxima De mim Guaporé Outra estação Que é a mais próxima De mim também Quatro estações Que Que envolvem Toda Essa cercania Aqui Né Que envolvem Todo esse É Toda É Tudo Estou Estou estraçado Aqui Todo esse Esse redor Né As estações Mais próximas Que tem que pegar Tem que andar Muito Ou para ir a Vicente Sem condições Tem que pegar O ônibus Para ir até A estação Vicente Carvalho Ou então Andar a pé Até Ou então Pegar o ônibus Né Saltar próximo A estação Pastor José Santos Aí é a dose Né BRT que A princípio Tinha começado A princípio Estava começando a dar certo Porém Tinha Aí Porém Teve vandalismo E tal Aí Aí é que começou A bagunçar Né Aí é que começou O BRT A ser esclachado Por causa de roubos Furtos Vandalismo Enfim Né Uma ideia Para Alterar esse esquema Do BRT É por exemplo Colocar Combrador Dentro do BRT Dentro dos ônibus do BRT Com roleta E com a E com O Validador Que nem nos ônibus Comuns Né Tanto em termos municipais Quanto municipais Né Assim Para controlar Entrada Entrada Num lado E saída No outro lado Né Assim Por exemplo Vamos lá BRT Entrar Por este lado Aqui Entrada E saída Por este lado Aqui Por trás Né Nos ônibus do BRT Seria uma solução Né Assim Assim Por exemplo Evitaria Entre aspas É Casos de De vandalismo E casos E casos de roubo E E E algo similar Né Agora A última do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Você vai saber a respeito Da mulher Que largou o automobilismo Para se tornar Modelo pornô Renee Gracie De 25 anos Mudou Completamente De planos A história De Renee Gracie É bastante A história De Renee Gracie É bastante Diferente A Austrália Australiana De 25 anos Abandonou A sua carreira Como pilota Automobilística E atualmente Leva a vida Como modelo pornô Tudo aconteceu Quando em 2017 Ela foi dispensada Ela foi Dispensada Pela Dragon More Racing Faltando 4 etapas Para o fim da temporada Com isso Renee Resolveu abandonar O sonho De ser pilota Da NASCAR Ela decidiu Se tornar Modelo No site OnlyFans Que comercializa Fosse e vídeos Em que aparece Nua Por uma taxa mensal Esse site É um pouquinho Famoso Inclusive Uma brasileira Foi a Miss Bumbum Que é sósia Da modelo Da modelo E triatleta Da Daniel Ascarelli Agora não me lembro Qual O nome da modelo Mas ela é Linda Tem olhos azuis Já tem uma boca Carnitona Né Foi a melhor coisa Que fiz em toda Minha vida Voltando ao modelo Australiano Foi a melhor coisa Que fiz em toda Minha vida Me colocou Em uma posição Financeira Que nunca Poderia ter sonhado Afirmou ela Em entrevista A jornal Australiano Daily Telegraph Segundo ela A mudança Fez com que A sua vida Financeira Melhorasse muito Ela afirma Faturar pouco Mais de 90 mil Dólares O equivalente A 434 mil Reais por mês Na carreira Como pilota Ela tinha dificuldade De arrumar verba Não estava conseguindo Os resultados E nem os patrocínios Tentei fazer o meu melhor Mas chegou em um ponto Que meu sonho Estava indo embora Disse Aos 25 anos René Não pretende Mais voltar ao automobilismo Eu não entrei Despreparada nessa Eu não tinha ideia De como poderia estar hoje Mas fiz muita pesquisa antes Entendi tudo O que estava Envolvido nisso Sabia que as coisas Vazariam Sabia que teria polêmica Sabia de tudo Explicou Muito obrigado Pela companhia e pela audiência O Jornal André Morim Edição de terça-feira 9 de junho de 2020 Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até Amanhã Se os anjos do senhor permitirem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida Com seis abençoados e abençoadas A cobertura angelical com vocês Assim é Aba Pai Fui E aí E aí E aí E aí